Eu quero saber quem tá afim de conhecer mais um aplicativo que paga na hora. Esse aplicativo aqui é de uma empresa super confiável, acabou de lançar e eu tô trazendo pra vocês em primeira mão pra que todo mundo consiga ganhar dinheiro ainda hoje. Então presta muita atenção nesse vídeo aqui pra você ver se você vai gostar do aplicativo e quando acabar o vídeo você faz o download, tá bom? E ainda nesse vídeo aqui eu vou fazer um saque ao vivo em outro aplicativo que também tá muito fácil, é um joguinho muito divertido. Eu certeza que vocês vão gostar bastante pra gente ver se ele vai pagar ou não, tá? É muito importante esse tipo de vídeo aqui, né? Onde eu faço o saque ao vivo junto com vocês porque daí vocês sabem quais são os aplicativos que estão pagando e quais são os aplicativos que não estão pagando, beleza? E ainda nesse vídeo eu vou explicar como que os meus seguidores estão fazendo mais de 500 reais por dia com um aplicativo gratuito que eu liberei pra uma galera aí que me segue, tá? Mas vamos lá, o primeiro aplicativo de hoje é esse daqui de uma empresa super confiável, como eu falei pra vocês. Eles pagam bem rapidinho e a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma conta com o Gmail. Enquanto eu tô criando minha conta aqui, já deixa aquele likezão pra você fortalecer o canal que é muito importante, né? O seu dedo não vai cair se você deixar o like pra gente. E se inscreve se por algum motivo, né? Você é novo, se você é nova no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Assim que a gente bater a meta de 400 mil inscritos, vai rolar um super sorteio no Pix pra quem é inscrito do canal. Então se inscreve aí, tá bom? Lembra de ativar todas as notificações pra você não perder esse sorteio, beleza? Então vamos continuar aqui, né? Eu já criei minha conta com o Gmail, tô continuando aqui. E aqui, gente, esse aplicativo você vai ganhar dinheiro no semi-piloto automático, tá? É muito importante falar isso pra vocês aqui. Basicamente, né? Ele tá dando um tutorial aqui, ó. Clica no botão para escolher a planta. Cadê? Ah, tá. É, basicamente ele tá dando um tutorial pra gente aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa planta crescer, né? Então aqui, ó, só pra vocês entenderem, a planta, ela tem os estágios. Então ela tem um estágio de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora e 25 e 3 horas. 3 horas é o máximo que você pode plantar, né? Essa planta aqui, pra ela desenvolver o máximo possível e você conseguir coletar a maior pontuação que ela oferece, tá bom? Porém, né, pra você poder ganhar a sua pontuação, o aplicativo precisa estar aberto. Então, lembra de ir lá na configuração do seu celular e colocar pra não desbloquear, ó, pra não bloquear nunca, tá? Porque daí, se o seu celular bloquear sozinho, você para de ganhar ponto. Eu vou clicar aqui em pegar, ó, só pra vocês verem como é que funciona. Ele vai carregar pra gente. E aqui vocês estão vendo, né, ó, eu tenho que deixar a minha árvore, né, ó, ele vai dar um tutorial aí, se você quiser ler depois, você pode. Mas eu tô explicando, ó. Ele vai deixar a minha árvore aqui, tem que permitir isso aqui também, tá, ó, segundo plano e tudo mais. Mas tem que sobrepor aos outros aplicativos, tá? Então, ó, ele vai sobrepor aqui agora. Eu acho que tá continuando gravando, porque o último tava gravando, o Maxwell falou pra gente aí, achei que não tava. Então, assim que ele completar 5 minutos aqui da árvorezinha, ele vai entregar a pontuação máxima, né, ó, estimado 18 mil pontos. Porém, quando você ganhar uma certa pontuação aqui, ele vai somar ali no atual. Vocês estão vendo que ele tem um botão de pause aqui, né, ó. Se você pausar, ó, como eu fiz aqui agora, ele para de contabilizar o tempo da árvore, ó. Eu já tô com 1.071 pontos. Pra eu continuar ganhando ponto, eu tenho que apertar aqui no play, e daí ela vai começar tudo de novo. Deixa eu cancelar isso aqui. Olha, ele começa tudo de novo, tá vendo? Então, tem que esperar o minuto terminar, beleza? E é importante você ficar de olho aqui na planta, né, pra você ver aí, na hora que terminar o tempo, né, você ver se tem que fazer alguma coisa. Eu vou terminar de explicar o aplicativo pra vocês aqui, porque tem mais de uma forma de ganho, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui, e eu vou esperar terminar esses 5 minutos aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona, né, quando termina, beleza? Então, aqui embaixo, ele tem um sistema de Indy que ganha, você vai ganhar 2 centavos de dólar, tá, assim que o usuário completar a primeira planta e 10% do saque. Então, se você quiser convidar os seus amigos, você pode. Não é obrigatório convidar ninguém pra poder sacar, tá, isso é muito importante falar pra vocês. E se você quiser plantar com seus amigos, você pode, ó, tem que ir em cima ao plantar com amigos. Você vai plantando aí, e todo mundo vai se ajudando, e todo mundo ganhando pontuação, beleza? Do lado aqui, a gente tem outra forma de ganho, tá, que ele tá mostrando aqui pra gente, o nosso parceiro de plantio e tudo mais. E aqui, ó, nesse saquinho do dinheiro, tem tarefas, né, as famosas tarefas pra poder ganhar ainda mais pontos. Eu trouxe essa semana, semana passada aqui no canal, o aplicativo desse aqui, ó, do cachorrinho, que vocês também ganham pontos no piloto automático. Então, se você quiser conhecer o aplicativozinho do cachorrinho, vou deixar o vídeo aqui no card pra você poder assistir, tá? Então, vamos voltar aqui pro jogo, eu vou esperar ele terminar esses 5 minutos aqui, pra mostrar pra vocês mais uma funcionalidade que ele tem. Ali em cima, vocês estão vendo aqui, tem o meu jardim. Vou mostrar pra vocês o que que acontece quando a gente finaliza uma árvore e começa outra árvore, tá? Ó, já tá terminando aqui, tá, os 5 minutinhos. Vamos ver o que que vai acontecer aqui, ó. Ele vai exibir um anúncio, não sei o que aconteceu. Ó, agora ele já começa a contabilizar os 30 minutos, tá vendo? Eu vou ter que voltar, né, pra poder mostrar pra vocês aqui o meu jardim, né, ó. Olha que bacana. A gente já tá com 13.219 moedas. Isso equivale, na verdade a gente tá com 46 mil pontos, né, lá em cima, ó. Isso equivale a 0.04 centavos de dólar. Se eu clicar aqui em meu jardim, ó, ele mostra a questão do meu crescimento, né, do meu desenvolvimento aqui dentro do aplicativo com as árvores. Olha que legal, ó. Então você pode montar um jardim aí dentro do aplicativo. Bem legal, Toma, bem interessante esse aplicativo aqui. Gostei bastante. É importante você deixar o seu telefone aí desbloqueado com o botãozinho aqui do play ligado. Não pode tá com pause, ok? E pra sacar, vocês vão vir aqui na carteira, tá? Saque menino desse aplicativo aqui é bem, bem, bem baixinho. Você pode sacar aqui, ó, cadê, deixa eu mostrar pra vocês aqui na PagBank, ó, com 35 centavos de dólar, eles pagam na hora. Ou você pode sacar no Paypal 1 dólar e 4 centavos, né, que é o saque maior aqui do aplicativo. Eu prefiro esperar sacar no Paypal porque você vai receber muito mais, né, por mais que tem taxa. Mas, né, se você não quiser ficar esperando chegar em um dólar, quiser sacar 35 centavos de dólar várias vezes, você pode também, tá? Quem quiser fazer o download desse aplicativo, o link dele vai tá aqui no comentário fixado, onde tá escrito Baixe o PP1. Clica no link, você vai pro meu site, lá no meu site você desce até o final da tela, clica nesse botão pra poder fazer o download, tá bom? E agora eu vou te mostrar um aplicativo de jogo também, muito divertido, tenho certeza que você vai gostar. Eu vou fazer o saque ao vivo junto com você, mas antes eu quero mostrar pra você o aplicativo, né, que os meus seguidores estão conseguindo fazer mais de 500 reais por dia. É esse daqui, vou mostrar pra vocês aqui a tela inicial dele. É um aplicativo onde a gente consegue ganhar uma grana, tá, dentro de casas aí, né, vocês já sabem. E aqui ele mostra a porcentagem do jogo, ó, você escolhe o jogo, gera o sinal e o aplicativo, né, com a inteligência dele aqui, ele vai encontrar o melhor momento, a melhor jogada e o tempo, né, até que horas você pode tá aproveitando esse sinal. Então, já encontrou o sinal, ó, 6x normal, 5x turbo, válido até 9 e 1 da noite. Então, eu vou entrar no jogo, vou jogar até 9 e 1 pra poder ter um ganho, beleza? Então, se você quiser ter acesso a esse aplicativo aqui 100% gratuito, igual os meus seguidores estão tendo e estão fazendo 500 reais por dia, olha isso aqui. Olha esse resultado aqui, isso aqui é de uma seguidora, cara, 500 reais em um dia só, usando esse aplicativo. Se você quiser também ter acesso ao aplicativo 100% gratuito, me chama no WhatsApp agora, vou deixar o link aqui no comentário fixado pra você me chamar no WhatsApp. E lá no WhatsApp eu vou te mandar o link, tá, de acesso 100% gratuito, beleza? É só chamar que eu libero o link pra você, beleza? Então, aqui já estamos no segundo aplicativo, eu vou fazer o saque ao vivo com vocês. E aqui é o seguinte, turma, eu já trouxe um vídeo desse aplicativo aqui no canal, então eu não vou explicar de novo como que funciona todas as funções dele. Se você quiser assistir o vídeo, tá aqui no card, tá na descrição também, é só você assistir. Eu vou mostrar apenas o jogo pra vocês. Então, eu vou clicar aqui em próximo nível. Qual é o nosso objetivo aqui dentro desse jogo? Vocês estão vendo ali dentro que ele tem algumas bolinhas, correto? Nosso objetivo é colocar 800 bolinhas aqui dentro do copo. E ali dentro, ó, ele tem vezes 3, vezes 10, vezes 5, menos 15. Então, o nosso objetivo é pegar bastante bolinha, tá? Então, ó, vou colocar aqui, vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ou vezes 4. Calma, eu vou fazer um negócio aqui, galera, ó. Ai, meu Deus. Não era pra ter caído ali, não. Será que vai dar certo? Não, vou ter que fazer. Não, pior que eu não sei se vai dar certo. Deixa eu ver. Tá, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Aí, ó, boa. Vou voltar aqui agora, ó. Vou colocar ali vezes 10. Lembrando que pra você passar de nível, tem que passar todas as bolinhas lá, tudo. Ó. Lá tudo não. Meu Deus, o celular até travou, mano. É, tem que jogar todas as bolinhas no copo, tá? Não pode ficar nenhuma bolinha aqui no triângulo ou no coisa que tiver. Olha aí, mano, tanto de bolinha. Misericórdia, até travou tudo, ó. Passamos de nível. Coisa linda, coisa maravilhosa do pai. Agora a gente vai receber, ó. Vou clicar aqui em receber pra poder ganhar nossa pontuação. Ó, já recebi ali a minha pontuação. E aqui ele tem duas formas de saque. Tem essa primeira aqui, tá? Que se você acumular 100 reais, você consegue sacar. E tem essa aqui do lado, que você vai ganhando essas pontuações conforme você joga. E também dá pra ganhar essa pontuação aqui convidando outros amigos, tá bom? Eu vou sacar aqui os 147 reais, né, ó. Posso sacar mais de 50. Vou clicar aqui. Vou preencher meus dados, né, ó. Digite o número da conta, o nome completo e o código da agência. Que seria a chave Pix, né? Então vou digitar aqui, vou confirmar. Vamos sacar 147. Tem uma taxa de 1,50. Pra ver se o aplicativo vai pagar pra gente ou não, né? Pronto, solicitei meu saque. Vou clicar aqui em confirmar. Será que tem... Aqui em cima tem um histórico, ó. Pendente. Ele mostra ali a hora que a gente sacou. 9h03 da noite do dia 26 do 6. Se o aplicativo pagar esses 147, Maxwell vai colocar a prova de pagamento pra vocês aqui agora. Se não aparecer a prova de pagamento, é porque ainda não pagou. E aí a gente tem que aguardar, né? Deixa eu ver aqui, eles pedem até 3 dias úteis. Então, pela data que esse vídeo vai ser postado, já tem que ter pagado, né? Se não pagou é porque o aplicativo não vai pagar. Mas eu acredito que ele vai pagar sim, tá? E se você quiser fazer o download dele, quiser ganhar dinheiro com ele, principalmente se ele tiver pagado, O link vai estar aqui no comentário fixado pra você poder baixar. Onde está escrito, baixa o app 2 aqui. É só clicar no link pro meu site. Lá no final do site, clica no botão e faz o download, beleza? Tô deixando aqui um salve da galerinha que comentou no último vídeo. Eu escolhi um pessoal pra poder mandar salve. Se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo, tem que ser inscrito aqui do canal, tá? É muito importante. E tem que deixar um comentário. Qualquer comentário. Inclusive, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta tela roxa. Só pra eu saber que você assistiu o vídeo até o último segundo, tá bom? Vou deixar também dois vídeos aqui pra você poder assistir, conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro todo dia. Vou ficando por aqui então. Beijo, beijo, grande abraço. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso. Fui!